Bom, fiquei outubro inteiro no Brasil, fiz o lançamento do meu novo livro em São Paulo e no Rio de Janeiro, começa por aí, fiquei impressionado, São Paulo dava volta, 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 esgotaram os livros que a editora achou que pudessem vender, tinha gente que foi de Santos dirigindo só para conseguir um autógrafo, uma foto, um negócio realmente impressionante, impressionante. E eu já vou me adiantando ao que eu queria conversar com vocês. Primeiro lugar, acima de tudo, gratidão. Gratidão. Acho que as pessoas têm que exercer mais gratidão na vida, acordar sempre, de alguma forma, olhando o copo meio cheio, vendo o que tem de bom, de positivo, ter uma visão mais otimista para o futuro também e agradecer tudo que recebeu até aqui também. Às vezes foram algumas pedras, às vezes foram alguns percalços, às vezes foram limões e a gente tenta fazer deles uma limonada. Sem mimimi, sem ficar naquela coisa da vitimização, todo mundo tem uma cruz para carregar, todo mundo tem uma história que eventualmente vai passar aí por alguma dificuldade. Eu tenho minha cota e tenho certeza que vocês têm a de vocês. O segredo, pelo menos das pessoas que eu percebo, que são pessoas melhores, são pessoas decentes, são pessoas mais agradáveis, são pessoas com mais valores, são aquelas justamente que não ficam aprisionadas nessas dificuldades ou se lamurian. Então encontrei muitos, muitos de vocês aí. Quero agradecer do fundo do coração o carinho, o prestígio, o reconhecimento. Isso foi muito, muito espantoso para mim. E isso é algo que você não tem noção se você não for. E de novo, o fato de eu ter ficado um ano sem ir e ter acontecido muita coisa nesse ano, isso mostrou talvez com mais nitidez o fenômeno que eu estou querendo avaliar aqui. Foi tema de uma coluna minha já, na revista Oeste, que saiu esse final de semana. Eu conversei com a minha querida amiga Ana Paula Henkel sobre o mesmo assunto. E acho que o importante de tudo isso, a gente evitar, porque envaidecido é claro que eu fico. Mas o nome já diz, né? Vem de vaidade. E eu sou um cara que combato muito a Ego Trip. Eu vejo nesse meu meio os meus pares. E quando eu tenho que identificar os principais defeitos, via de regra, o Ego é o principal. Costuma ser o principal. Mais às vezes do que inteligência. Honestidade intelectual, sem dúvida. Mas aí se o cara tem honestidade intelectual, ele já deixa o Ego dele em segundo plano. Entendeu? Porque ele está querendo avaliar aquilo ali que é realmente verdade. Enxergar os fatos como eles são. Doa quem doer, inclusive ele, em análise que ele pode ter estado equivocado no passado. E ele tem um projeto voltado para o país. E não para alimentar, massagear o próprio Ego ou encher o burro de dinheiro. Se for isso de novo. Também já é alguém que colocou outros interesses acima. Então, tocado, comovido com o que eu vi, é óbvio que eu fico. Mas vem algumas lições aqui de humildade. Primeiro, e conversei com a querida amiga Ana sobre isso e ela compartilha disso comigo também. Primeiro, entender que nós estamos onde estamos porque estamos dando voz a vocês. Isso é muito importante. Isso pode parecer óbvio, turma, mas não é tão óbvio assim. Porque tem um monte de jornalista, de comentarista aí, que acha que está liderando. Que acha que eles trouxeram a luz e eles têm que fazer o povo, via de regra, um bando de alienado, enxergar melhor. Eles têm um ar professoral, eles são pedantes, eles são arrogantes. A gente observa isso o tempo todo. Não preciso citar nomes aqui. A gente sabe de vários que eu estou falando quando falo isso. Então, é muito importante sim reconhecer que esse sucesso todo, ele é fruto de que alguns poucos, alguns poucos e somos poucos, isso é uma pena, eu queria que fosse muito mais, alguns poucos estamos dando voz a essa maioria silenciosa que acordou, que despertou, e que está cansada do jogo sujo de manipulação da velha imprensa e da velha política. E essa turma ganhou gosto pelo debate político.